Bom dia, crianças! Tudo bem? Tudo legal com vocês? Que bom, né? Que bom que chegou mais um dia de aula de arte de música. Hoje nós ainda vamos estudar sobre as linhas, né? Na aula passada nós conhecemos as linhas retas, as linhas curvas, conhecemos o nome de cada uma delas e foi muito legal. Hoje nós temos três atividades bem especiais, bem legais também que você vai gostar muito. Então, hoje nós vamos fazer as páginas 58, 59 e 60. A primeira página, 58, ainda falando sobre as linhas, aqui eu tenho duas imagens que elas estão escondidas e você vai descobrir que desenho tem em cada imagem. Observe que tem aqui uns pontinhos vermelhos, você vai ligar um, dois, três, quatro, até descobrir que imagem tem aqui. E do outro lado tem os pontinhos azuis, ó. É outra imagem que está escondida. Então, você sempre vai ligar começando do número um. Um, dois, três, até acabar todos os números. Não pode ligar o pontinho vermelho com o pontinho azul. Não pode. Por quê? Porque o pontinho vermelho é uma imagem que está escondida e o pontinho azul é outra figura que está escondida. Então, você vai descobrir usando as linhas retas, as linhas curvas, né? Quais são os desenhos que estão aqui na página 58. Terminou de fazer a 58, você vai fazer a 59. Olha que legal esse caracol. Ah, vai ficar lindo ele, né? Você vai pintar esse caracol bem bonito. Mas se você observar, aqui, olha, na casa do caracol, eu tenho uma linha, o quê? Espiral, né? Lembra que a gente aprendeu na aula passada? O que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai pintar todo o seu caracol bem bonito. Aqui, ele está em cima de uma folha, ó. E depois que você terminar de pintar, você vai colar barbante aqui em cima da casa do caracol, ó. Aqui nessa linha espiral que nós aprendemos na aula passada. Então, você vai colar o barbante, vai deixar esse caracol bem bonito e bem colorido. E na página 60, eu tenho aqui, olha, algumas imagens fechadas. Lembra? Algumas linhas fechadas. O que você vai fazer aqui? Aqui é bem simples. Você apenas vai contornar. Não é para circular, fazer um círculo assim, ó. Círculo. Não é para circular, você vai contornar do jeito que está aqui, ó. Você vai observar a figura e vai, olha, passando o lápis ao redor, contornando a imagem. Viu? Então, você vai contornar. Então, essas são as nossas atividades de hoje, né? Ainda falando sobre linhas, então é uma atividade bem prática e bem legal. Não esqueça, fotografe a sua atividade e edicione lá na classe para eu fazer a correção. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Hoje vamos aprender as linhas. Vocês sabem quais são os tipos de linhas que tem? Prestem atenção, porque nós vamos contar para vocês. Vamos começar pelas linhas retas. Esta é uma linha reta. As primeiras linhas retas que vamos aprender são as linhas horizontais. As linhas horizontais são como o horizonte. Ou como a corda deste equilibrista. Opa, tchau! Agora, temos a linha vertical. As linhas verticais são como o tronco desta palmeira. Ou como o pé deste microfone. Ai, continue treinando. E esta é uma linha oblíqua. As linhas oblíquas são como este escorregador. Ou como esta rampa. Uau, que rápido! Agora, temos duas linhas. Uma do lado da outra. Elas nunca se tocam. Se chamam linhas paralelas. As linhas deste caderno são paralelas. Ou as madeiras desta escada. Também podemos colocá-las na vertical. Quando se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, viram linhas perpendiculares. As linhas perpendiculares são como as desta rua. Ou como as desta janela. Hoje está um dia lindo! As linhas retas também podem ser poligonais fechadas. Como o triângulo. O quadrado. O pentágono. Ou abertas. Como por exemplo esta. Que parece uma montanha. Vamos ver agora as linhas curvas. As linhas curvas também podem ser abertas. Ou fechadas. No grupo das linhas curvas abertas, temos as linhas onduladas. Como este caminho. Ou esta minhoca. Eca! Nos grupos das linhas curvas abertas, também temos as espirais. Que são como este caracol. Ou este pirulito. Hum, que delícia! As curvas fechadas são assim. Como esta poça de água. Ou como esta mancha de ketchup. Genial! Vamos revisar. Linha horizontal. Linha vertical. Linha oblíqua. Linhas paralelas. Linhas perpendiculares. Linhas poligonais fechadas. Linhas poligonais abertas. Linha onduladas. Linha ondulada. Espiral. Linhas curvas fechadas. Agora vocês já conhecem todos os tipos de linhas. Muito bem! Linha ondulada. 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 Obrigado.